Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto chaco e inúmeras coisas. Infelizmente, nós não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Não apenas uma derrota para a população, mas uma humilidade para a população. O Brasil está dando o seu futebol. A primeira demi-finale, Brasil-Allemagne. Essa equipe brésiliana, privada de Neymar. A primeira equipe brésiliana, privada de Neymar. A primeira equipe brésiliana, privada de Neymar. que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. O meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo. Mas... 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 Essa coisa não vai dar. Boa noite, todos. Mula. 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 A diferença é terrível. Mula. Mula. O Brasil ganhou seu primeiro no 11 minutos, seu segundo no 23º, seu terceiro no 24º, seu quarto no 26º e seu 5º no 29º. É a meitação. Há uns ciflados, claro. Escolino, maravilhoso golfe de Neuer. Escolhe para Moller, o golfe de Julio César. Ele põe para Lahm, Lahm Square. E é um tap para 6º. E André Escolhe faz 6º para a Alemanha. E se permanece assim, é a maior victoria em uma semifinal de Semi-Final. É bom, olha a face. Oh, o golfe! O golfe! O golfe, golfe! 7-0! O golfe, golfe! É o jamais visto na minha vida! O golfe, sete buts no meio-final. É um negócio que vem de fora. Ozil, no meio. Mesut Ozil fica por cima. O a 8º. E ele colocou a wide. A 40º. Oito estava levada aqui. Oskar, o que o Brasil ganhou o 1º. Os EUA todos. Os EUA todos. E isto nos contar um bem. Os EUA todos. Os EUA todos nos últimos. O Brasil, uma performance imensurável. A Alemanha, uma performance imensurável. Todos sabem quanto era o mais importante para mim. A Alemanha, um todo o Brasil feliz, pelo menos com o futebol. A Alemanha, um todo o país. 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 Obrigado.